Nos últimos séculos, poucos temas suscitaram tanta discussão como as sociedades secretas. A maçonaria é uma delas. As notícias do crescente número de membros e as polémicas que a comunicação social trouxe para os jornais despertaram uma curiosidade e levaram-me a querer saber mais. Quem são os maçons? O que fazem? O que os move? Será que numa época em que a internet parece pôr a nu todas as matérias, ainda existe uma sociedade que consegue manter-se em segredo? O que é maçonaria? Como nós dizemos hoje, tal como acontecia no século XVIII, maçonaria é um grupo de homens e mulheres livres que se predispõem em reuniões a discutir tudo. Quando digo tudo, sem limitações de dogmas, de limitações religiosas, políticas ou quaisquer outras. Mas se eu quisesse explicar o que é maçonaria, em termos muito simples, diria que esta sociedade de pessoas de bem, de homens livres e de bons costumes, como nós nos consideramos, visa exatamente esta possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de dialogarmos uns com os outros, independentemente e acima das diferenças que nos podem separar no plano religioso, no plano político, no plano ideológico. A minha viagem pela maçonaria começou pelo local óbvio, a internet. Após alguma pesquisa, enviei e-mails para todos os endereços eletrónicos que encontrei. A resposta chegou pouco tempo depois, através de um telefonema misterioso. Perguntaram-me o que queria saber. Desconfiavam que as minhas questões iam cair no lugar comum das influências e das ligações ao poder da maçonaria. Mas a minha curiosidade ia para além dos temas sensacionalistas. E, sem perceber, os jantares com maçons começaram a ser frequentes e os telefonemas cada vez mais longos. As minhas questões começavam a encontrar respostas. A maçonaria europeísta e liberal admite a possibilidade de cada um ter a religião que entender ou não ter religião. A maçonaria anglo-saxónica exige a crença numa religião do livro. Portanto, teremos de ser ou cristãos ou muçulmanos ou judeus. Depois, há ainda uma diferenciação quanto à posição face às mulheres. A maçonaria europeísta reconhece a maçonaria feminina. A maçonaria anglo-saxónica não reconhece a maçonaria feminina no presente momento. Existem duas grandes maçonarias ou duas grandes correntes maçónicas universais. Uma que é a maçonaria liberal, em que não acredita, pode não acreditar em nenhum deus ou em uma entidade superior e que acerta ateus. A outra que é a maçonaria tradicional, que obrigatoriamente os maçons ou os membros têm que acreditar em algo. Nomeadamente, enfim, um deus revelado. E essas são as duas grandes maçonarias ou duas grandes correntes universais. Cá em Portugal, temos o Grande Oriente Lusitano e temos a Grande Águia Legal de Portugal, as únicas entidades credíveis ou estruturas credíveis na maçonaria masculina. Essa questão da maçonaria feminina, maçonaria masculina e a maçonaria mista, particularidades ou não particularidades, A nossa posição é muito clara. A maçonaria é só uma. E em Portugal, e falando concretamente do caso português, nós temos em Portugal obediências masculinas, uma obediência feminina e uma obediência mista. Os valores que regem o Grande Oriente Lusitano, que é a maçonaria masculina, a Grande Loja Feminina de Portugal, que é a maçonaria feminina, e o Direito Humano, que é a maçonaria mista, os valores são os mesmos. Mas cada um de per si pode escolher e deve escolher que tipo de obediência melhor lhe calha. Há mulheres que preferem trabalhar só com mulheres. É onde se sentem mais confortáveis, onde acham que é o caminho, que o caminho será feito através desta via. Há outras mulheres que preferem trabalhar numa maçonaria mista e então vão para o Direito Humano. Há homens que preferem trabalhar numa maçonaria masculina, vão para o Grande Oriente, e os que preferem uma maçonaria mista vão para o Direito Humano. É uma escolha individual, única e exclusivamente uma escolha individual. Depois de várias conversas, a minha viagem seguiu um novo rumo. Deixaram-me entrar no coração da maçonaria e ver de perto como tudo funciona. Os maçons agrupam-se em lojas, sendo que uma loja não é um espaço físico, uma loja é um grupo de maçons que se reúne em determinado local. Os maçons, para constituir uma loja, têm de ter sete mestres, no mínimo. A tradição portuguesa é que as lojas com 50, 60, 70 pessoas partem em duas e constituem-se novas lojas. Não é assim noutros países em que podemos ter lojas com 300, 400 pessoas. Essas lojas agrupam-se no que são chamadas obediências. E, portanto, uma obediência é um conjunto de lojas de um determinado país. Hoje, esta jurisdição dessa obediência é circunscrita a um território, a um país. No passado, isso não era assim. Por exemplo, o Grande Oriente Lusitano Unido chegou a ter lojas na Roménia, na Turquia, nos Estados Unidos, na Grécia, em vários países de todo o mundo, tal como outras lojas ou outros Grandes Orientes existentes pela Europa. O Grande Oriente Lusitano foi fundado em 1802, mas a sua época áurea, podemos dizer, coincide com o princípio do século XX e estende-se até ao final da Primeira República. A Grande Loja Feminina de Portugal, GLFP, é uma obediência maçônica, feminina, que existe em Portugal desde 1977. É uma obediência que está representada no CLIMAF, que é o Centro de Obligação das Maçonarias Femeninas, e é uma audiência iniciática, uma ordem iniciática, onde mulheres procuram um determinado caminho. A maçonaria não se cria de um dia para o outro, porque há um grupo de mulheres interessadas, vai-se lá e cria-se, não é assim? Para que exista, já, para que exista uma loja maçónica, é necessário que haja mulheres desses países interessadas, que elas sejam iniciadas e que façam o seu trabalho durante dois, três, quatro, cinco anos, para que a loja já tenha consistência própria e possa, portanto, tornar-se autónoma. A Ordem Internacional de Mephismes Reino, ou do rito antigo e primitivo Mephismes Reino, é uma ordem que assenta em três áreas distintas da maçonaria. A primeira, que é a maçonaria simbólica, que vai do primeiro ao terceiro grau. A maçonaria filosófica, que vai do quarto ao trigésimo terceiro. E essas duas grandes áreas são semelhantes a um dos ritos mais praticados em todo o mundo, que é o rito escocês antigo e aceito. A partir daí, a partir do trigésimo quarto até ao nono a gésimo nono, nós temos 99 graus no Mephismes Reino, é chamada a maçonaria hermética ou oculta, que só o Mephismes Reino possui. Eu descobri a maçonaria a seguir ao 20 de abril. Por duas razões. A primeira foi que era eu assistente na Faculdade de Medicina, houve lá uma feira de disco baratíssimo e com discos de Mozart. E um deles é um duplo álbum austríaco, que tinha todas as músicas maçónicas de Mozart. Eu era já um apaixonado de Mozart desde miúdo e, de facto, fiquei realmente rendido àquela ideia de que um gênio como o Mozart era, foi maçom, e foi maçom militante. Ele levou o seu pai para ser iniciado na loja e levou o Haydn, que era mais velho que ele, mas eu tinha uma enorme admiração e uma amizade pelo Haydn, também foi iniciado. Ora bem, portanto, a Flota Mágica é, por exemplo, uma ópera maçónica, claramente, onde se celebram também as iniciações dos mistérios e com grandes referências à maçonaria. E aí, enfim, tive vários amigos que me convidaram para entrar. E eu entrei para o Grande Oriente Lusitano, essa tal loja Simpatia União, onde, enfim, fui iniciado e cheguei a mestre. E depois, por razões de sensibilidade, resolvemos meia dúzia de maçons de fundar a grande loja regular. Mas nunca estive em conflito com o Grande Oriente, pelo contrário, considero, como muita gente, e ainda bem, que existe, como o Fernando Pessoa dizia, há a ordem maçónica, e depois há as diversas obediências com diversas sensibilidades. E, de facto, a fraternidade entre todas elas é uma questão fundamental. Há inúmeros documentos com informação disponível sobre a maçonaria. Encontrei livros, sites, jornais, documentários e fotografias que pareciam abrir uma estrada de livre acesso ao interior da organização. Mas, neste caminho de descoberta, houve obstáculos difíceis de contornar. E atalhos que não pude seguir. Várias vezes perguntei, porquê tanto secretismo? Bem, eu diria que a maçonaria não é uma sociedade secreta. Será, quando muito, uma sociedade discreta. Ou seja, temos algum cuidado em preservar a nossa identidade de maçons, porque a história ensinou-nos que os maçons foram, em diferentes épocas, sempre muito perseguidos. E ainda hoje, em Portugal, apesar de vivermos em democracia, ser maçom em determinadas zonas do nosso país, em determinados meios, pode acarretar algumas dificuldades para as pessoas que se proclamam como tal, inclusivamente nas suas carreiras profissionais e nos seus empregos. Embora haja, felizmente, também cada vez mais maçons que não receiam ostentar publicamente a sua identidade de maçons, porque têm independência suficiente também para o poderem fazer. Nós entendemos que a maçonaria deve, por um momento, ser secreta e não discreta, como nas outras audiências pretendem, ser mais abertas e muito bem, nós respeitamos. Mas nós entendemos que a maçonaria deve estar fechada. Não porque praticamos qualquer ato ilícito, nada disso. Não há ali nem influências, tráfico de influências, não há ali jogos de poder ou de influência política ou económica, mas entendemos que a verdadeira maçonaria deve permanecer secreta devido à sua tradição. O secretismo que se diz que há na maçonaria não é tão secreto. A única coisa, como disse há pouco, que é secreta é eu não poder revelar quem é o outro maçom. E não é por mim, é por ele, para o defender. Eu respeito muito as pessoas que não querem revelar e têm todo o direito de o fazer. Como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam. E, nesse sentido, acho que deve haver uma questão de privacidade. E até fico muito desagradado e indignado quando vejo, às vezes, umas relações de nomes de maçons nos jornais ou de eventuais maçons, porque é uma falta de respeito com eles. De facto, as pessoas têm o direito à sua privacidade. Não estão a conspirar, não estão a fazer nada de mal. E, nesse sentido, acho que cada qual deve ter o direito às suas opções e à reserva dessas opções. Pelo simples facto de saberem que eu sou maçom, podem não deixar ocupar um lugar A, B ou C, porque pensam que eu vou trabalhar amante da maçonaria, pensando que a maçonaria é qualquer coisa tenebrosa. Bom, nós estamos no Estado de Direito e era só o que faltava que eu sofresse alguma perseguição de tornar pública a minha condição de maçom. Obviamente que eu estou a revoar esta condição por ser o canal História, porque não vai haver mais aparição minha em lado nenhum. Agora, eu entendo que poderá haver alguma diferenciação de tratamento a partir da mente desta entrevista. Os membros da maçonaria, ao entrarem para a estrutura maçónica, adotam um outro nome, o nome de um familiar, o nome de uma personagem histórica, um político, alguém que admirem, e é o nome que funcionam internamente. Isso também foi muito útil nos períodos de ilegalização, já que fazia alguma confusão, por exemplo, à polícia política, portanto, no período da ditadura, fazia muita confusão ouvir, por exemplo, o Viriato a discutir com o Vasco da Gama. Mas era assim que constavam das atas e, portanto, teve também essa utilidade. Hoje, há a tradição que nos obriga a uma certa descrição. Não lhe chamo-se secretismo, não é uma organização secreta, porque senão não estávamos aqui a gravar este programa, mas é uma organização discreta. E também é verdade que os mais antigos nos lembram sempre que o homem é um ser capaz das melhores coisas e das piores coisas. As perseguições à maçonaria foram cíclicas. A bula de 1738 do Papa Clemente XII declarava a excomunhão para todos os católicos que se filiassem ou ajudassem à maçonaria. E a Inquisição quase extinguiu a organização em Portugal. A partir de 1760, as perseguições acalmaram com a conivência do Marquês de Pombal, que provavelmente era também maçom. Mas com a morte de Dom José e o afastamento do Marquês, a maçonaria volta a ser perseguida e quase extinta. A dúvida levanta-se. Se, como dizem, são uma associação de homens bons, porquê tanta perseguição? A maçonaria foi, desde o início, muito perseguida pela igreja católica e pelo papado. Porque a igreja católica viu a maçonaria como uma espécie de ordem concorrente com a própria ordem católica. Via a maçonaria como uma instituição que recrutava nas elites, que atraía, igualmente, também, gente ligada à igreja, incluindo, como disse, padres e bispos, e, sobretudo, como uma organização que procurava situar-se acima das diferenças religiosas, acima das várias religiões, o que, para ela, punha em causa um dogma essencial, que era o dogma do monopólio da verdade por parte da igreja católica. A ditadura de Salazar quase que ia extinguindo a maçonaria entre nós. Eu digo quase, porque, felizmente, houve algumas lojas que resistiram, três em setembro, cento e tal lojas, e porque, mesmo assim, em vésperas do 25 de abril, haveria quase uma centena de maçons em Portugal. Muito pouco em relação àqueles três a quatro mil que havia durante a Primeira República. Portanto, não se pode dizer que o contributo da maçonaria para o 25 de abril tenha sido um contributo decisivo. Sabemos que o 25 de abril foi feito, sobretudo, pelos capitães, pelos militares, de patentes intermédias. Mas a maçonaria, ao longo de toda a ditadura, esteve sempre na primeira linha da oposição democrática a essa mesma ditadura. Participou em todas as tentativas e participou em toda a luta de resistência travada ao longo destas décadas, com todas as dificuldades que acolhcemos. Mas a intervenção da maçonaria não se resuma à oposição ao Estado Novo. Antes, e talvez o mais importante contributo para a recente história portuguesa, dá-se com a implantação da República em 1910. Como é sabido, foram os maçons que realmente implantaram a República em Portugal, em 1910, curiosamente, neste mesmo tempo, a 14 de junho, uma assembleia dos maçons das lojas de Lisboa, que decidiu criar uma comissão de resistência da maçonaria, que teve por objetivo levar por diante, o mais rapidamente possível, a Revolução. Portanto, não há dúvida de que o Grande Oriente dos Itanos está muito ligado a essa época de luta pela República, de implantação da República e depois de Consolidação da República. É sabido que cerca de metade dos deputados, senadores e ministros dos governos da República eram maçons. Se haveria cerca de 1.500 maçons no princípio do século XX, no final da Primeira República, eles já se chegavam a cerca de 3.000, 3.500. Portanto, não há dúvida nenhuma que esse foi o período de maior desenvolvimento da maçonaria em Portugal e que a maçonaria esteve ligada às grandes reformas do Estado e, nomeadamente, à implantação do Estado laico e da escola laica em Portugal. Há vários aspectos em que a intervenção da maçonaria na sociedade portuguesa é relevante. Em primeiro lugar, numa tentativa, desde o século XVIII até aos dias de hoje, de abertura de espírito, de tolerância, de compreender a diferença de opiniões. Mas depois há marcas muito significativas. A nossa primeira Constituição, em 1822, tem a marca da maçonaria e de muitos maçons. O ambiente, o apoio filantrópico do século XIX, nomeadamente com a Constituição de grémios, de associações, de diversas instituições de solidariedade social, algumas delas que ainda existem hoje, é outra das marcas importantes. Todo o conceito do liberalismo português do século XIX, também a presença no republicanismo, é incontornável a maçonaria em 5 de outubro de 1910, ou depois, posteriormente, na luta contra a ditadura do Estado Novo. Portanto, ao longo de todos estes anos, a maçonaria tem estado presente. Sem dúvida, é daquelas cruas de glória fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. Quem assinou esse decreto era o maçom, o garrete. Quem propôs esse decreto à rainha era maçom. Todos os elementos, menos a rainha, a Dona Maria II, que não era a única que não pertencia à maçonaria, todos, sem exceção, pertenciam à maçonaria. Outro momento importante da maçonaria, que foi trazido para a maçonaria por um bispo, o bispo de Bethsaida, e que, como deputado, conseguiu pôr essa prática depois em ação, foi a passagem das prisões em penitenciárias. Isto é, quando o cidadão está preso, conseguir ser útil à humanidade, não estar fechado numa célula, poder estar num espaço que produza uma penitenciária é diferente de uma prisão. A abolição da Inquisição é um elemento muito importante. Como, mais perto dos dias de hoje, a abolição das censuras são lutas que a maçonaria esteve sempre presente e esteve sempre por trás. Não há, por acaso, e o primeiro-ministro que saiu a seguir ao 25 de Abril, Adelino de Palma Carlos, foi soberano grande comandador do Grande Oriente Lusitano. Pós 25 de Abril, a maçonaria participa no desenvolvimento da democracia, muitos dos seus membros militam nas mais variadas forças políticas, participam em ações de cidadania, participam nas assembleias constituintes da República, etc. são deputados, são políticos, são administradores, e exercem toda uma variedade de atividades que, portanto, fazem parte das suas funções de cidadania. Ao longo desta viagem, a lista de nomes famosos que descobri estarem associados à maçonaria não parou de crescer. Será que, nesta ordem baseada na tolerância e que defende uma sociedade mais livre, justa e igualitária, há mesmo lugar para todos? A maçonaria será elitista no bom sentido da palavra elitista. Ou seja, procura recortar junto das elites intelectuais, das elites profissionais, das elites políticas, porque a maçonaria pretende ser um lugar de aperfeiçoamento moral, intelectual, de cada um de nós. Portanto, é natural que procura recortar junto das elites, como é natural que as próprias elites se aproximem da maçonaria para autopromoverem esse mesmo aperfeiçoamento moral e intelectual. Não gosto quando dizem que a maçonaria é elitista porque pode induzir a uma confusão, pode levar a leituras que não são as leituras corretas. Temos dentro da nossa obediência mulheres de todas as camadas sociais com níveis de escolaridade variados. Não gosto. Porque a palavra elitista pode gerar confusões. Os membros da Ordem Mundial do rito antigo e primitivo mefismo israíno vai desde pessoas ligadas ao poder político até desempregados, que nós já iniciámos como desempregados, mas achámos que essa pessoa ou essas pessoas tinham um perfil para estar connosco. E o perfil é pessoas que têm uma capacidade intelectual acima da média e aí nós reconhecemos que somos muito elitistas face às outras audiências. Não recortamos qualquer pessoa. Recortamos sim pessoas que têm um perfil muito exato para estar connosco. E, portanto, além da intelectualidade, que forçosamente terá que ter, terá que ter a predisposição para rituais muito longos e com um grau, um conteúdo esotérico muito acima dos ritos que são praticados em Portugal. Os aspirantes a maçons são submetidos a um processo de seleção longo e rigoroso. Depois de serem aceitos por unanimidade, tomam contacto com um conjunto de rituais e são acolhidos como aprendizes. A iniciação para a maçonaria tem o papel que tem o batismo para um católico. Eu vou buscar muito os termos católicos, dado que as pessoas que nos escutam em Portugal percebem mais facilmente essa relação porque têm na sua vivência. Em princípio, deve-nos bater à porta. Ou seja, há uma mulher que se interessa por esses temas, que se interessa por esse caminho e que pede, de uma forma ou de outra, pede para entrar. Também há mulheres maçonas que, ao conhecerem uma ou outra mulher, vêem nela um perfil e aptência e também podem fazer esse convite. Seja como for, de uma maneira ou de outra, depois há todo um processo de entrada. Um processo de entrevistas, um processo cuidadoso, um processo que não é rápido porque é preciso que as coisas sejam feitas com calma, com segurança. E, como nós dizemos, em maçonaria não há pressa as coisas. O tempo tem um tempo preciso. É um processo longo em que, numa primeira sindicância ou encontro, o candidato é avaliado pelo seu perfil intelectual e filosófico. O segundo encontro, nós vamos à casa da pessoa e conhecer a sua família porque há uma grande exigência em termos de tempo e sabemos que as pessoas são muito ocupadas, têm famílias e, portanto, gostamos de conhecer o meio familiar onde vive para que haja uma predisposição da parte dos familiares em que o membro esteja presente quando é necessário. A terceira sindicância é no local de trabalho. Vamos ao local de trabalho e vemos o que é que a pessoa faz e, sobretudo, cruzamos informações. Portanto, esse é um primeiro filtro, um forte filtro. A partir daí, se o candidato passar, entre aspas, este primeiro filtro, também posso-vos adiantar que, depois das três sindicâncias, os membros reúnem-se e, se houver alguém, um dos três membros, é votado de bola preta ou bola branca, como na idade clássica, e se houver uma bola preta, o candidato é rejeitado. Já não passa do primeiro estágio. O segundo estágio é quando o candidato é exposto em loja. Ou seja, depois de reunir todas as informações sobre o candidato, o que ele faz, o que ele não faz, enfim, qual foi o seu percurso de vida, seja profissional, seja pessoal, o candidato, então, é descrito para todos os membros numa sessão de loja maçónica. E, se houver alguém dentro da loja que não concorde com a entrada desse membro, o candidato é rejeitado. Se não for rejeitado, se houver unanimidade face a esta candidatura, o candidato passa para a terceira estágio, que é ser interrogado já no próprio templo, mas sobre venda. Portanto, o candidato entra, senta-se no meio do templo, sobre venda, portanto, não reconhece os membros, está vendado, e é submetido ao interrogatório dentro do templo. Se o candidato demonstrar alguma friqueza em termos de conteúdo intelectual, sobretudo intelectual, aí pode ser também rejeitado. Uma ação entra como aprendiz, usa um instrumento que é o avental. Posso talvez falar um pouco o porquê do avental. O avental está associado em qualquer pessoa ao trabalho. Se estiver numa entrevista pública da televisão e bater a porta de uma casa e lhe apareceu uma senhora de avental ou um senhor de avental, a primeira coisa que diz é desculpe ter interrompido o seu trabalho. O avental lembra que o maçom é um trabalhador constante pelo perfeiçoamento da humanidade. Portanto, todo o trabalho tem que ser feito pensando sempre nesse avental, isto é, está-se sempre, em todo o momento, quer que se esteja, a fazer maçonaria. As iniciações são fortíssimas, têm um carácter, uma pressão psicológica forte e posso lhe adiantar, penso que não vai ser nenhuma conha e confidência, mas é a única ordem que os candidatos assinam o seu juramento com o seu próprio sangue. depois da explicação dos rituais, faltava conhecer o local a que poucos têm acesso e que mais curiosidade me despertava, o templo. Bom, estamos aqui precisamente à entrada do templo com estas duas colunas que simbolizam as colunas do templo de Salomão em Jerusalém, a coluna B e a coluna J, B da palavra hebraica Boaz, que significa na tua força, o J da palavra hebraica Yaquim, que significa na força de Deus, e depois estamos em cima deste pavimento de quadrados pretos e brancos que simbolizam a diversidade do globo e das suas etnias, simbolizam o contraste entre os diferentes princípios do universo, o espírito e a matéria, a vida e a morte, do mesmo modo que ali ao fundo o sol e a lua simbolizam também o princípio diurno e o princípio noturno. A maçomaria pretende fazer a síntese e conciliar princípios também contraditórios. À minha frente aqui está um bloco de pedra bruta, daquele lado um bloco de pedra polida e é exatamente o essencial da maçomaria está aqui nesta necessidade de cada um de nós trabalhar a pedra bruta de forma a transformá-la na pedra lisa. A pedra bruta significa as nossas imperfeições, significa uma vida ainda dominada pelas paixões e pelos impulsos, a pedra lisa significa já a nossa maturidade, uma maturidade em que conseguimos controlar os impulsos e as paixões, a idade da eternidade, a idade da maturidade, enquanto esta é a idade da infância e da juventude. depois, aqui à minha direita está um altar do primeiro vigilante ou do primeiro vice-presidente da loja que assessora o venerável que partida da loja, daquele lado o segundo vigilante ou o segundo vice-presidente da loja, na chamada coluna norte onde estão estas cadeiras sentam-se os aprendidos na primeira fila os mestres na segunda e terceira fila daquele lado sentam-se os companheiros na primeira fila os mestres na primeira e segunda fila em cima das colunas temos as romãs a romã é um fruto simbólico que significa a unidade na diversidade a unidade dos ideais na diversidade da individualidade de cada um de nós maçons junto ao teto que é a abóbora celeste toda azul porque o templo significa também o universo portanto os nódulos daquele cordão que é o símbolo também da cadeia da união que existe entre todos os maçons no espaço e no tempo significam também os doze símbolos do zodíaco depois temos ali o altar ao fundo onde senta o venerável da loja ou o próprio grão mestre quando se trata de uma sessão da obediência como tal para além do lugar do venerável ao centro temos daquele lado o lugar do orador que é quem como eu disse faz assim os trabalhos na loja e providencia pelo respeito pelo regulamento do grande oriente do litano do outro lado senta-se o secretário ali mais atrás temos também o responsável pela aquilo que nós chamamos a coluna de harmonia a escolha da seleção musical que vai acompanhando o trabalho da loja e por cima da cadeira do venerável vemos um triângulo aqui o que nós chamamos o delta luminoso o triângulo é a figura geométrica central da simbologia maçónica os três vértices do triângulo simbolizam os três grandes princípios da liberdade da igualdade e da paternidade ou as três virtudes da sabedoria da força e da beleza que estão patentes também nestas três colunas aqui no centro do templo a coluna da sabedoria ao fundo a coluna da beleza ligada ao lugar do segundo vigilante a coluna da força ligada ao lugar do primeiro vigilante em síntese creio que estes são os elementos essenciais da simbologia do templo que se justifica explicar aqui uma sessão em loja é aberta de acordo com um determinado ritual que varia conforme os ritos que são praticados na audiência maçónica em questão nós no grande oriente lusitano temos dois grandes ritos o rito escocês antigo e aceito e o rito francês que tem pequenas variantes na forma ritual e depois de despechado o expediente normal da loja então são apresentadas aquilo que nós chamamos as pranchas uma espécie de comunicações que podem ser escritas ou orais sob determinadas temáticas uma vez terminada essa exposição e de acordo com as tais regras muito precisas abre-se a discussão em que cada um procura ser conciso respeitador e objetivo na forma como expõe o seu comentário à comunicação que acabou de ouvir uma vez concluídas essas intervenções por parte de todos os mestres da loja que entenderam usar a palavra há um dos mestres que tem o cargo de orador da sessão que fará assíntese dessa mesma discussão tudo isto portanto é bastante regrado e disciplinado Os maçons reclamam para si grandes conquistas da humanidade no passado como a proclamação dos direitos humanos a abolição da escravatura o sufragismo universal ou a luta pela igualdade de raças e géneros e hoje qual o sentido atual da sua existência se vivemos num estado democrático as batalhas são aquelas que ainda são as batalhas das mulheres por exemplo há pouco tempo houve uma nova lei relativamente referendo aliás relativamente ao aborto as mulheres maçonas participaram nesse combate há muito a fazer ainda relativamente à verdadeira participação das mulheres na vida política e também as mulheres da maçonaria estão nesse combate por exemplo agora nas autarquias tem de haver uma cota de mulheres é uma situação muito curiosa de que se fala muito pouco aliás que é que de facto para que haja 33% como a lei prevê de mulheres nas listas em lugar elegível isso significa uma grande mudança nas listas por todo o país são aí à volta de mais de 10 mil mulheres que vão ter que entrar o que significa que 10 mil homens vão ter que sair das listas isso foi uma pequena revolução porque as listas já estão todas a ser feitas já há muitas elaboradas de que o país não se dá conta mas que está a ser feito nos lugares e as mulheres da maçonaria têm participado nesse tipo de trabalho por exemplo neste momento o grande oriente lusitano está ligado a duas grandes obras de solidariedade social o internato de São João de Lisboa para jovens e crianças do sexo feminino de famílias desvalidas e o internato de São João do Porto para jovens do sexo masculino e crianças do sexo masculino também de famílias desvalidas são instituições que remontam ao século XIX tivemos também uma escola oficina que esteve na vanguarda dos métodos pedagógicos no princípio do século XX ali no Largo da Graça neste momento o Estado de Ativada mas independentemente disso em cada loja os maçons são incentivados a cooperarem nas mais diversas instituições de variedade social já existentes no país e são muitas como nós dizemos continuar lá fora a obra começada no templo portanto nós começamos no templo esse caminho de construção e temos que trazer cá para fora esse mesmo caminho de construção porque outra frase importante e que define onde está o maçom está a maçonaria os maçons estão presentes em tudo maçons estão no parlamento estão no governo estão na comunidade europeia estão em todo o lado a lutar para combater isso que eles consideram que não é tão benéfico para a humanidade portanto não lhe posso dar um exemplo concreto porque em todo o lugar todo sem exceção estão na som hoje muitos empresários importantes membros do governo homens com elevada posição social procuram a maçonaria com que motivação nos jornais fala-se em clubes de influência no poder político e económico será a mera especulação acontece muitas vezes é que quem está no poder também pode estar na maçonaria e é natural que isso aconteça porque recortamos nas elites e as elites também pretendem muitas vezes entrar na maçonaria para melhor se aperfeiçoarem nesse sentido há uma coincidência de posições mas isso não significa que nós estejamos organizados como uma espécie de central secreta que procura manipular todos os cordelinhos quer do poder político quer do poder e económico cada maçom individualmente considerado é que seja no governo seja na Assembleia da República seja no conselho de administração de uma empresa ou de um banco procurará agir sempre segundo a ética própria do maçom no respeito pelos seus valores mas o grande oriente lusitando como tal não se encontra organizado para controlar o poder seja ele o poder político ou o poder económico os maçons podem estar no poder mas a maçonaria como tal não se confunde nem procura ela própria ser o poder se realmente há algumas pessoas que vão para a maçonaria mais motivadas por uma dimensão social política de carreira acredito que haja algumas acredito mas digamos a dimensão maior e digamos o interesse maior das pessoas de um ponto de vista até estatístico que se poderia dizer tem a ver com a dimensão filosófica espiritual e política não no sentido estrito mas no sentido da defesa das liberdades que é uma questão central é a liberdade a fraternidade a tolerância como diz o Fernando Pessoa no artigo do Diário de Esboa desse célebre artigo que uma pedra de toque da maçonaria é a defesa da liberdade mas também é a tolerância o respeito a maçonaria não tem dogmas não tem dogmas que se eu for religioso tenho os dogmas da minha religião mas enquanto maçom eu não tenho dogmas e há uma leitura cada qual faz a leitura dos símbolos dos mitos e isso é que é a questão interessante porque nós temos que estar abertos à leitura que cada um faz daqueles elementos simbólicos que estão ali e isso é uma escola de humildade uma escola de abertura ao outro uma escola de pluralismo e de respeito pelas diversas opiniões e vivências nos últimos anos a comunicação social deu destaque a processos judiciais em que maçons eram arguidos será que os rigorosos critérios de admissão na maçonaria encontram eco no momento em que os princípios defendidos pela associação não são respeitados no caso de não cumprirem as suas obrigações legais em relação à própria ordem maçónica e no caso de terem comportamentos publicamente contrários àquilo que é exigível ao maçón podem ser objeto do equivalente a um processo disciplinar interno julgado por uma instância judicial interna do próprio grande oriente lusitano que lhes pode aplicar diversas penas desde a suspensão até a própria irradiação acontece muito raramente mas atenção eu também não quero dizer que estamos estamos num plano onde somos todos santos não aquilo é um microcosmos da sociedade há o bom há o mau é evidente aquilo é um microcosmos do mesmo modo que disse que temos lá todo o tipo de mulheres ali vai refletir-se como é evidente o que se passa também na sociedade portanto há muito ainda para trabalhar não posso e seria absolutamente ilusório dizer que aquelas mulheres são todas perfeitas não temos muitas imperfeições todas nós cheias de imperfeições tentamos melhorar tentamos é que essas imperfeições sejam cada vez menores quando no nosso caso existe um membro que prevaricou nós expulsamos o membro e redemos o membro e é comunicado para todas as audiências que nós temos tratados de amizade nomeadamente o grande oriente usitano e também a ordem mundial essa ordem mundial é transmite para todas as ordens mundiais ou para todas as audiências que têm tratados de amizade e portanto essa pessoa nunca mais poderá entrar num tempo maçónico porque foi completamente irradiado da estrutura maçónica e são essas pessoas que tiveram connosco nos tempos que são os piores inimigos da maçonaria e o futuro será que para sobreviver a maçonaria vai ter que mudar as batalhas de hoje não são as do passado mas também é certo que estamos longe de ter a sociedade perfeita a que o ideal maçónico aspira a maçonaria só pode crescer se no século eu costumo dividir isto por séculos se no século 19 século 18 é o da criação se no século 19 a maçonaria serviu para pôr o seu primeiro pilar da liberdade à execução fazendo os movimentos que houve de libertação dos povos e todo o mundo se criaram novos estados e houve um direito às liberdades se no século 20 afirmou a igualdade a igualdade do homem da mulher do cidadão de tudo passou a ver e respeitar-se a igualdade eu quero que o século 21 seja marcado pela fraternidade sinto-me como se me tivessem dado um cartão de visita para entrar na maçonaria e assim fiz qual o viajante que passa para uma realidade paralela será que algum dia algum profano poderá compreender na perfeição o mundo dos maçons tenho dúvidas mas agrada-me pensar que existe um grupo de pessoas que se reúne regularmente para discutir ideias ideias que moldam o mundo é pertinente qual é o legado que hoje no século 21 nós vamos deixar eu acho que é uma questão que nos deve preocupar a todos e esse legado deve ser deixado penso eu acima de tudo no campo das ideias no campo dos valores deixar uma marca deixar uma marca no campo das ideias no campo dos valores no campo da ética no campo da cidadania o segredo maçónico é um segredo individual os livros estão todos aí com os rituais todos com os símbolos todos não há nada a esconder do ponto de vista o que há a esconder é a resposta que esses símbolos esses rituais têm cada um de nomes esse é que é o verdadeiro segredo maçónico é isso o que há a esconder é o que há a esconder